A gente conversa agora com a professora Josineide, gestora da Escola Jandilha de Andrade Lima Alceru. Nessa homenagem hoje à tarde aqui prestada por todos os vereadores, mas através de uma indicação do vereador Marcos Sérgio. É mais uma alegria para vocês e é mais um reconhecimento que essa casa dá ao Alceru pelos seus mais de 40 anos de serviço prestado na educação a limoeira, professora. Com certeza, Gonçalves. Nesta tarde eu enquanto representante da Erin Jandira me sinto realmente feliz e estendo essa felicidade para toda a equipe que não pôde estar aqui porque as aulas estão rolando, a gente não pode parar. A gente trouxe uma equipe de alunos e de professores para presenciar esse momento tão importante que a gente se sente honrado. E a palavra de hoje é gratidão, reconhecimento pelo nosso trabalho, pelos 42 anos de trabalho que o Seru, a gente recebeu todos os alunos que a gente já planejava, todas as turmas completas, alunos que realmente vieram com vontade. Eu até aproveito esse momento para agradecer as famílias e aos estudantes que nos procuraram, que nos abraçaram, que estão lá acreditando no trabalho de cada um que faz o Erin Jandira. Ela hoje é só de referência. Se alguém quisesse uma vaga ainda para ir para o Seru, teria? Na verdade, não. A gente já está realmente com todas as turmas completas, só se houvesse alguma desistência ou se for um caso extra, a gente poderia pedir à grepe a abertura de uma nova vaga, que pode também acontecer, para incluir mais um aluno. Parabéns, professora. Obrigada a você também por prestigiar também esse momento. Aqui que eu estava aqui, estava observando que você estava aqui também nesse momento conosco. Nesse momento eu agradeço, parabenizo, levo esse reconhecimento a toda a equipe que está lá na escola, equipe de professores, de porteiro, da cozinha, das soluções, os funcionários. Todos são importantes nesse momento, fazem acontecer a história dentro do Erin Jandira. Para vocês, colegas, o meu abraço e minha eterna gratidão por esse voto de aplauso nessa tarde na Câmara dos Vereadores de Limoeiro. A gente conversa agora com a professora Araújo, que é adjunta de Josineito na escola Seru. Já tem uma passagem extensa também na escola. Mais uma homenagem que você recebe aqui, professora. Com certeza, né? E nós nos sentimos assim muito felizes porque este voto de aplauso, na verdade, vem coroar mais uma vez o grande trabalho que os profissionais que passam pela escola, eles fazem questão de oferecer à comunidade limoerense, né? Nós estamos lá sempre trabalhando no sentido de provar que escola pública pode e deve ter qualidade, né? O filho do trabalhador que chega lá, ele tem direito a ter uma escola, assim, de primeira linha, que vai contribuir de forma muito significativa na sua formação, né? E, consequentemente, uma boa inclusão no mercado de trabalho. É importante, Gonçalves, né? A gente fazer o reconhecimento de quem faz, quem faz, sobretudo quem faz pela educação. Então, o Seru tem uma história de pelo menos 42 anos, né? Que de grande luta pela educação, de grande defesa, de grande formação dos jovens em Limoeiro e em toda a região. Já foi destaque nacional, inclusive, ganhou o prêmio em 2003. E de lá pra cá, esse primor pela qualidade, ele não para, né? Muito pelo contrário. A escola tem a professora Josinei da frente, né? A vice-diretora professora Araújo tem um corpo de professores, é de alta qualidade, né? E não fica a dever de forma alguma para nenhuma escola particular de grande porte em Limoeiro ou região. E, por isso, o reconhecimento, o voto de aplauso, que é uma homenagem simples, é uma homenagem que a Câmara faz para quem é destaque. E o Seru não deixou de ser destaque ao longo dos 42 anos. E por isso, essa homenagem foi feita. E por mim só não, né? Mas por todos os vereadores, que cada um contou, deu o seu testemunho, deu o seu depoimento. Tem vereador ex-aluno da escola Seru. Tem vereador que correu porque a professora era muito exigente e não foi para a escola. Enfim, cada um tem uma história, mas uma história bastante positiva da escola Seru. Então, para o Seru, nossos parabéns nesse momento. Você disse que logo, logo a escola recebe também uma comenda, a José Nicolau Teixeira? Isso. Então, a maior comenda que a Câmara pode dar a alguém chama-se a medalha Nicolau Teixeira. E aí nós vamos, depois do carnaval, nós vamos trazer aqui para esta casa, vamos pedir a aprovação dos vereadores, vamos fazer uma grande noite aqui na Câmara de homenagem. Trazer o alunar, trazer os professores, fazer um, quem sabe, um coquetel. Mas reconhecer, eu acho importante demais. Algumas pessoas têm dificuldade de fazer isso, de fazer o elogio, de fazer o reconhecimento, mas isso é uma coisa que fazemos desde o começo do nosso mandato, reconhecer, sobretudo as escolas, que fazem tanto com pouco, com toda dificuldade, com salário baixo, muitas vezes com baixa estima, por conta de problemas da própria rede, inclusive. Mas mesmo assim, com muito amor, com muito trabalho, esses professores, a equipe toda, seja o pessoal da limpeza, seja o pessoal que faz a comida para o alunado, seja a direção, seja os próprios alunos, eles têm um amor muito grande nessa escola e por isso que é o sucesso que é.